Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John, estamos hoje para mais um vídeo da série Tio John Fight, e o game de hoje é o clássico Samurai Shodown 4, na sua versão do Sega Saturn, que nós vamos jogar direto do console real, como vocês já estão acostumados aqui no canal. Esse é para mim o melhor jogo da série, é o que eu mais me divirto, e eu gostaria muito de compartilhar essa gameplay aqui com vocês. Ele é um jogo que começa meio fácil, mas no final, vai chegando nas últimas fases, o negócio vai ficando frenético, e chega a irritar bastante. Fiz a primeira tentativa da gameplay desse jogo aqui, e não me lembrava como ele era difícil, e apanhei pra caramba. Com um vídeo enorme de 40 minutos eu achei que seria melhor refazer o vídeo e diminuir um pouco a dificuldade, para não demorar tanto, não ficaria uma coisa tão maçante, mas ficaria até bem engraçado. Mas vamos jogar aqui de um modo relativamente mais tranquilo, para a gente poder virar ele mais facilmente. Vambora? Vamos lá então, Tio. Estamos aí na tela de escolha dos personagens. Temos vários personagens bons, cara, eu virei ontem com esse garotinho aqui, cara, mas deu muito trabalho, velho. Vamos jogar com ele de novo, vamos sofrer, vamos sofrer um pouquinho com o Tio. Esse sofrimento não pode parar. Temos um tempo limite de 8 minutos. O certo é virar esse jogo abaixo desse tempo, para poder ver o final verdadeiro. Mas é muito difícil. Acho que para conseguir virar ali em 8 minutos que o jogo pede, acho que só se a gente jogasse na dificuldade mais baixa. Vocês viram, eu botei o jogo em português, ele originalmente, isso aí não é hack, né? Essa versão do Saturno, ela permite isso, né? Vou botar algumas coisas em português ali nos diálogos. Melhora ali um pouquinho, mas nem tudo aparece em inglês, né? Nem tudo vai aparecer em português, a maioria vai aparecer em japonês e em inglês mesmo. Parece até um português ali bem errado também, né? Dois lutas... Bem esquisito. Aqui tem um lance bem legal, que é o lance dos 14 hits, né? Que fazendo ele certinho, aqui no caso o Shizumaru ele pega 15. Você enche na hora a sua barra de especial, ele vai para o máximo. Isso é muito bom. Com ela cheia você pode executar os especiais, né? Que dá para fazer inclusive, emendando também. Caraca, ó. Genjuru já. Nem começou o jogo. Ai, pegou, mas ele quebrou o combo, né? Quebrou o combo no meio, dá para ter emendado todos os hits ali. É legal esse lance da versão do Saturno também, apesar do jogo ter sido lançado só no Japão, né? Ele permitir também botar ali, pelo menos em inglês, né? Alguns detalhes vão aparecer em português, nem tudo, né? Acho que só o King of Fight 96 é o primeiro Hellbound, que aparece os textos e tudo ali. Tudo em português também. Nossa. Tolfi! Muito legal fazer esses 15 hits, cara. Tipo ali, a mulher está morrendo agora, mudou até o cenário. Tolfi! Com a barra cheia também, os nossos golpes mais básicos eles tiram bem mais sangue também. Fica bem mais agressivo. A animação do jogo é soberba, né cara? Essa versão do Saturno. Ó, pegou. Pegou tudo. Ah, não dá para pegar mais, cara. Tolfi! Tem um lance também aqui? Você pode também estourar as barras aqui, né? Você pode dar tipo um golpe fatal no inimigo. Vou tentar fazer aqui agora. Bate um pouquinho, vai desgraçado. Bate! Só para não ficar muito baixa, né? Ó, vou chutar a barra. Tolfi! Tolfi! Aí apertando aqui o L e depois o R, ele dá esse corte que elimina o inimigo na hora, né? Tira todo o sangue da máquina ali. Todo inimigo se vai jogando num verso, né? Só que tem um detalhe. É possível defender aquele golpe. E se ele defender, se a máquina defender, você perdeu a sua barra de especial, né? Aquela barra de power. Para todo o resto da luta, né? Só vai voltar a ter uma como se você passar para o próximo inimigo. Tolfi! Charlotte! Caraca! Só cutucando, mano! Foi! Adoro fazer esses 15 hits! Eita! Tá pulando o inimigo também, ó, no chão. Tolfi! Pô, não pegou. Pegou o especial, mas não pegou o combo, né? Que eu queria fazer. Pacadão! Toma! Pachorra! Uff! Esse aqui acho que é para defender magia, né? Esse guarda-chuvinha. Uh! Não serve para nada contra a Charlotte, né? Só para fazer graça. Tolfi! Tolfi! 15 hits! Vem Charlotte, vem! Au! Caraca! Pegou! Willy Duda! Um do especial do Willy Duda. Willy Duda! Os gráficos do jogo são um espetáculo, né cara? Essa versão do Saturn, ela faz uso do cartucho de 1 Mega de RAM, né? Cara, o jogo fica sensacional, né? A animação é soberba. Praticamente a mesma do Neo Geo. Porém, né? É que o jogo fica um pouquinho mais lento, cara. Esse aí foi ao custo, né? Essa animação toda aí, usando o cartucho de 1 Mega. Custou aí a... Framerate do jogo, né? Que é um pouco inconstante. Nesse aspecto, a versão do Playstation ficou até melhor do que a do Saturn. Apesar de ter muitos cortes nas animações, umas magia quadrada lá... Mas, cara... É... No geral, ela tá bem otimizada para o Playstation, né? Uma versão que eu gosto bastante também. Ainda tem um personagem a mais, né? Que é a filha do Tantan. Pegou! Pegou tudo! Quanto vai pegar? 27 hits! Muito hits, cara! Ah, ele escapou! Ainda perde a espada, né? Quando você acerta o especial do desespero no inimigo, ele perde a espada dele. É o único jeito que eu consegui de matar o Zankuro, bicho. O chefão, né? Do game. Você tira, você faz esse combo de 15 hits ou vai lutando até encher a barra. E, cara, tenta acertar um especial nele. É o único jeito. Depois que ele perde a espada, tem que manter longe dela. A todo custo. Aí você consegue matar ele. Só assim que eu consegui, cara. Eu penei ontem pra matar ele. Eu penei mais ainda no Raumaru, que depois vem depois dele, né? Tem mais ladrão ainda que o Zankuro. É suficiente! Muito bacana. O Samuka 4 do Playstation tem a filha do Tantan, né? É a Chang-Chang, se não me engano. Ah! Ah! Para de pular, desgraçado. Uh! Pode errar. Easy hit, eu gosto muito de fazer easy, cara. Esse é o jogo da série que eu mais gosto, cara. Ele é o mais divertido pra mim. Ah! Vai apertar não, máquina? Não é fácil ali. Ah! Vou fazer um negócio aqui diferente. Oh! Mandei diferente, em vez de mandar um especial ali. Mandei isso aí. 34 hit, caraca, pega muito sangue. Pega! Pega a espadinha! Vai lá pegar a tua espadinha! Vai lá pegar a espadinha, Otário. Não, isso não vai tomar um cepadão na cara. Toma! Ah! Não era isso que eu ia fazer não. Caraca, estourou a barra dele. Ah! Não era isso! Então pega! Oh! De perfect! Tomou Iliduda de perfect! O Iliduda! Esse cara é muito ladrão no Samurai Shodown 3, cara. No terceiro game. Esse cara é muito difícil. Aqui eles deram uma maciada nele. Ainda... Não é o que seja fácil não, mas... Deram uma maciada nele. No 3, meu irmão. Inclusive quem sabe jogar com ele no versus... Tem uma grande vantagem. E a Ladron, cara. Com essa espadinha dele. Essa... Essa lâmina, né? Que beleza na corrente que ele tem. Tem um alcance monstro e arranca muito sangue, cara. E o Iliduda então. Tem um Iliduda. Antes que acabe ele o poder. Perdeu a espadinha. Agora eu quero ver você. Quero ver tudo de malandragem comigo. Tem? É muito maneiro esse Rory dele, né? Com guarda-chuva. Na verdade o cabo do guarda-chuva dele esconde uma espada, né? Com uma faca ali no cabo do guarda-chuva. É só reparar ali. Caraca. Ele saca ali da... O guarda-chuva e depois o guarda de novo dentro do guarda-chuva. Bem legal. Au. Isso! Pediu. Abriu a guarda mesmo? Aaaah. Caraca, maluco. A sequência de 15 hit ela não tira muito sangue se ela não for completa, né? Se você não termina ela. Caraca, por que que está agarrando? Ele está tentando agarrar no final ali, não sei por que. A sequência de 15 hit é meio difícil de explicar, cara. É melhor vocês procurarem algum site na internet que explique direitinho o comando, porque é um comando meio longo. Uuuu. Eu sei que começa com o C e B. Depois A, A, B, B, C, C, A e B. E depois C, 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 C toda vida. Au. Desgraçado, maluco. Ele ganhou tempo, cara. Ele deu uma facada ali que pegou e tirou meu sangue. Tava ganhando. Tava ganhando. Desgraçado, cara. Vê como é que a máquina vira o jogo assim sem você esperar. Tem muito cuidado. Caraca. Caladron. Como é que ele está escapando tão fácil assim do, cara, do... Do hit, do 15 hit. Bora, vamo lá. Eu vou tomar a landragem agora. Aaaaaaaaah, já começou. Que otário, eu fui pro lado errado, mano. Vou fazer um negócio aqui ó. Vou prender ele no canto fazendo só isso. Aaaaaaaaah, malandrão. Vem, bate aqui nisso aqui. É suficiente. Ó, caraca. Tô no meio, criança. E agora chegamos aí num do chefe, né? É uma Kusa. Todo vídeo eu falo isso, né? Uma Kusa, eu pensava que a Kusa era um... Era uma mulher. Na verdade ele é um homem, né? Caraca. Era uma bruxa, desgraçado. Desgraçado. É um bicho meio... Ambíguo ali, né? Ele tem uma voz meio feminina. Caraca, olha a bolinha de cristal do bicho. Caraca, olha o bolinha de cristal do bicho. Caraca, olha o porradão de bola de cristal, mano. E agora vai começar o meu sofrimento, velho. Agora vai começar. O sofrimento vai começar agora, mano. Vocês vão ver, vocês vão começar a ver. O sofrimento do tio. Caraca, não era isso. Desgraçado. Eles sempre batem, cara. Se eles defenderem, eles sabem que vai tomar pancada. Vou tirar a bolinha de cristal da mão dele. Ok, na sorte, né? Caraca, ele escapou, mano. Que sorte, cara. Bateu. Caraca, bateu. 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 Caraco. Bate não, bate não. Caraca! Ah não acredito cara, eu estou fazendo especial bicho, eu estou fazendo especial cara Ah bicho começou cara Ainda bem que vai ser sofrimento igual ontem cara Toma! Bate não! Bate não! Sabia! Ah! Qual é a mão? Cara, tem hora que sai que eu vou ali sem ninguém fazer isso Mata, por favor Caraca mano, que isso? Caraca! Maluco! Não dá maluco Dá pra ser feliz cara Desgraçado, sempre consegue cara Defende não, demônio Isso, vai perder a bolinha de cristal Isso! Sepadão em Hori Ficar todo o máximo de sangue que eu puder Isso! Isso! Não esperava que ele fosse aceitar Olha o bicho querendo roubar, velho Bicho sentindo a derrota ali Gosto de sangue na boca Começa a roubar mano Ai caraca! Caraca! Acho que o Zancuro E o Haomaru Aí que vocês vão ver o que é roubo Pegou! Inesperado, não esperava que fosse pegar O máximo que a gente puder Na hora que ele levanta, mando isso de novo Uh, na hora que ele ia bater Vai só pra tirar o perfeito, né? Só pra tirar o perfeito, desgraçado Uh, inesperado Uh, 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 uh Na hora que ele tá, naquele frame que ele tá levantando Se tu fizer isso ele pega Tem que ser muito preciso Tem que ser muito preciso Uh, 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 uh Eu bati nele primeiro. Hohohoho, peguei o macete. Peguei o macete, eu vou até o final. Vou até o final. O ruim que tem hora que a gente tenta pular em cima e ele não vai, cara. Foi, matou. Macetinho covarde, maluco. Mas pô, o bicho rouba pra cacete, tem que ser no macete também. Ó, quem será? Nossa, cortou uma coisa no meio. Tamanho da espada do desgraçado. Vambora, vamo lá, seja o que Deus quiser. Esse bicho é roubado, cara. Ele arranca muito sangue, olha só, mano. Lanchão de mortal combate. Sepadão monstro. Eu não fiz nada, não fiz nada, igual uma criança ali nele. Caraca, se pular é sepadão, meu irmão. Se ficar parado, toma um espadadão na cara também. A única chance que a gente tem, ó, é essa aqui, ó. Pegar isso aqui. Encher o poder. Tá, beleza. Aí manter ele afastado da espada dele. Não pode deixar ele chegar perto da espada, cara. É a única chance que a gente tem. Eu deixei, cara. Eu deixei, não poderia ter deixado isso acontecer, cara. Será que pega uma sentida macusa? Vamos tentar. Não temos nada a perder mais, né? Não temos mais nada a perder, vamos tentar. Vai que, né? Caraca, ele sempre acerta alguma coisa na gente, cara. Olha ali, o bicho passando pro outro lado. Ele bate. Se eu defender ele bate. Sorte, cara. Ai, vai bater, vai bater, vai bater. Ai! Caraca! Ah, pro outro lado não, cara. Tivesse pegado, talvez eu tivesse chance. Tivesse pegado nele, cara. Vamo lá. Por que não saiu com ele, cara? Isso. Isso. Vê se a gente consegue fazer até o final. Que isso, cara? Não, não bate, não bate. Bicho é muito ladrão, cara. Ele não abre a guarda, cara. Não abre, ele não encosta ali. Desgraçado, cara. Caraca. Caraca. Depende não. Isso. Abre a guarda uma vez só. Só isso que eu preciso. Até o final. Ele tá sem espada? Qualquer espadadinha minha, ele tira sangue. Só uma espadada média. Pode ser esse, cara. Agora ele tá com o power dele cheio. Caraca. Caraca. Tem que pegar essa do power, maluco. Uh, pegou bonito. Caraca. Certo. Vou de novo. O que é isso, cara? bicho ladrão maluco aaaah que isso maluco to falando pra vocês, o bicho é brabo vambora pô cara, não começa roubando não maluco eu não consigo bater nele, não consigo bater nele da counter, ele bate, meu deus do céu por favor, uma vezinha só, aceita essa porcaria pô que não adiantou muita coisa, que ele pegou a espada logo em seguida vai me matar, com certeza a gente tem que aceitar alguma coisa, não é possível caraco caraco, o bicho espera, o bicho espera cada segundo maluco calcule os segundos certinho ali pra arrebentar com a gente é muito difícil fazer o macete que dá uma acusa nele, cara não é bem o macete né, é a máquina aceitar, não aceita ele não aceita isso nem especial ele aceita, você faz o especial ele vai lá e te dá um cepadão dá a magia dele vamos lá, mais uma vez vai bater sabia e olha o que que ele bate, ele não dá uma pancadinha, uma magiazinha não, olha ai maluco, o que é isso, ganchão no mortal combate caraca, quem mandou que ele ia agarrar o bicho, maluco maluco, acontece tudo errado, impressionante como é que ele de perto tentou agarrar o cara, bicho dando soco ali, dando soco ele tentou agarrar menos aí de cara né, dá um espadadão e te dá um especial tava cheio né não vai pra perto da espadinha não desgraçado bate aqui a única chance que eu tenho cara levar esse especial agora pro terceiro round né parece que ele morrer logo, isso ele sem espada, ele fica uma criança dá uma criança na nossa mão o negócio é ele aceitar esse especial agora não glória a deus glória a deus glória a deus agora é só não deixar ele pegar a espada não não sai de perto sai de perto dessa espada ela não te pertence mais sai de perto dessa espada glória a deus glória a deus lória caraca maluco ai a gente pensa que o jogo acabou né quando eu até já tava dando encerramento do vídeo quando apareceu esse malandro aí ó ha 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 deve ter que enfrentar o seu rival cara o rival dele é o raomaru né cara ele é pior do que o zancuro véi vocês vão ver porquê cara muito roubado esse raomaru aí cara Só com muita sorte eu vou conseguir passar ele de cara. Só com muita sorte mesmo. Ele é muito roubado, cara. Olha só, cara. Pulou, é pior do que o Sagatman. Pulou, é Rory. O bicho fica andando pra frente e pra trás, mano. Pra querer roubar mais. Pra poder pegar um espaçamento ali da gente. Mesma coisa do Zancuro, velho. Tem que manter ele afastado da espada agora. Se a gente conseguir matar... É muito difícil, cara. É que ele corre pra pegar a espada dele. Olha só, cara. Ele é muito ladrão, cara. Ele é muito rápido, cara. O Zancuro é lento. A gente ainda consegue manter ele afastado da espada. O Raumaru a gente não consegue. Ele pula, passa por baixo, ele dá rasteira, mas ele vai pegar a espada de volta. O macete de querer derrubar a espada dele e ficar apelando nele sem espada, aqui nele não funciona. Vou tentar prender ele aqui no macete. Difícil, né? Não vai funcionar. Por que que eu abri a guarda, cara? Isso também dá uns 500 tempo no negócio ali, cara. Puxa, para do lado da espada. Já é pra maldade mesmo. Caralho. Caralho. Abre a guarda, maldito. Nossa, é ruim dele aguentar. Não abre a guarda, mano. Não abre a guarda. Desgraçado, mano. Esse Raumaru acho que poderia entrar até numa segunda parte de um vídeo sobre os chefões mais difíceis de todos os tempos, hein. Caraco. Foi. Não pega, maluco. Não pega, cara. Aí, maluco. Não pega, não adianta. Por que que adianta? A gente encheu o especial se ele não pega. Ele não aceita. Ali. Não aceita nada. Ele não aceita absolutamente nada. Vamos lá. Caraca, tem hora que ele aceita de bobeira, assim, do nada. Vamos ver se a gente consegue manter ele longe da espada. Olha. Olha o bicho querendo chegar pertinho da espada. Bicho, ladrão, maluco. Conseguiu pegar a porcaria da espada dele. Caraca, eu não estou conseguindo fazer os 15 hits, maluco. Desgraçado, cara. Você na raiva. Vamos lá. Calma. Pegou bonito. Não era isso. Não mandei fazer isso. Caraca, 500 tempos que pega. Uma vez pegou, pelo menos. Caraco. Finalmente. Filho e Duda. Olha o bicho querendo irritar, maluco. O bicho não tem mais nada. O bicho está um cadáver. Mas está ali querendo pegar a espada, maluco. Vem cá, vem pegar a espadinha. Consegui matar no último segundo, cara. Desgraçado. Bicho, dá trabalho. Vocês viram como é que dá trabalho, né, mano? O bicho é muito ladrão, cara. E é isso aí, galera. Com o final do game eu vou me despedindo de vocês. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se não está inscrito no canal e gostou do conteúdo, se inscreva também, tá ok? Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. E peço também para que vocês não se esqueçam de deixar aí nos comentários que outros jogos de luta vocês gostariam de ver o Tio John jogando nessa série. Pediria também para vocês não esquecerem de se inscrever no canal secundário do Tio John, que é o Retromania. Porque lá é que está acontecendo as nossas lives, né? As lives do canal agora estão acontecendo somente lá no Retromania, tá bom? Os links vão estar na descrição aí para você se inscrever, tá ok? Aparece agora o Halmaru e a Nakororu no final do Shizumaru. Cara, o texto ali é difícil de compreender porque é um English ali difícil pra cacete de entender, cara. É um English todo escrito errado ali. A gente entende assim bem por alto mesmo, né? Mas tá aí. Importante que terminamos o game, né? Com toda dificuldade, mas terminando. Mas terminamos ele. É isso aí, galera. Nos vemos aí no próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.